A Poço foi constituída em 1991, portanto estamos a fazer este ano 25 anos de atividade. É uma empresa jovem e com esta longa experiência. E fabrico equipamentos para a indústria. Inicialmente para a indústria cerâmica e do vidro, mas passados dois anos alargámos a toda a indústria com produtos que fossem transversais para toda a indústria. E foi nessa altura que nos equipámos devidamente para fazer as estruturas metálicas. Exato, nós tivemos até há três anos atrás, até 2013, nas instalações iniciais, que eram na Marinha Grande, com 2 mil metros quadrados. Hoje temos 12 mil e 500. E temos as várias áreas, passámos a produzir de tudo um pouco. Nós tivemos muitas preocupações na construção destas instalações, muitas preocupações ambientais. Desde logo, tem que ter um bom conforto térmico e acústico, e também privilegiámos outros aspectos que têm a ver com poupanças de energia, mesmo de iluminação, e também de aproveitamento de águas. Nós aproveitamos as águas das chuvas para a utilização de lavagens ou de sanitários. Aproveitamos as energias geotérmicas, aproveitamos a energia solar. Já temos uma instalação de painéis solares para produção de energia, que nos dá um bom contributo. E, portanto, não havia outra opção a não ser uma solução de painel sanduíche para os revestimentos, quer da cobertura, quer de fachada. A escolha recaiu sobre a Isopan, porque foi o produto que, no nosso entender, respondia melhor em termos de qualidade, garantia de comprimento de prazo de entrega, e também era competitivo no preço. E, portanto, foi uma escolha natural. E, como sabem, também os escolhemos para os nossos clientes. Nós somos fabricantes de estruturas metálicas, de pavilhões industriais, e utilizamos com muita frequência os painéis Isopan, por essas razões. O painel sanduíche existe uma grande oferta, existem muitos fornecedores, e nós queremos ter tranquilidade de que aquilo que fornecemos, porque tem uma componente muito grande de mão de obra de instalação, e não é uma coisa fácil de chegar ali e trocar, portanto, tem um investimento muito grande, e não podemos correr riscos de ter que substituir painel. E, portanto, eu prefiro ter um fornecedor que seja mais um parceiro, e que queira manter uma relação de confiança, porque é também essa a nossa postura com os nossos clientes. Espero bem poder contar com a parceria com a Isopan por muitos e longos anos, e significa manter os mesmos padrões de qualidade, ser competitivo, porque nós não estamos sozinhos no mercado. se não tivermos um parceiro que nos consiga acompanhar, quer na qualidade, que é muito importante, mas também tem que acompanhar com o preço. Portanto, espero que no futuro se possa manter aquilo que se tem feito até hoje. É o que eu posso. O que eu posso.